E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online.net E hoje eu vou explicar em cima de uma backing track Como a gente pode pensar em notas e não perder o feeling Pensar em notas e não perder o feeling Então o exemplo que eu vou dar vai ser em cima da pentatônica de mi menor É uma backing track, mi menor na verdade Ela não é um mi menor, é óleo Então já vou explicar aqui, ela é em cima do dórico em algum momento Mas não no começo, só depois Depois eu vou explicar como é que funciona isso daí Mas a pentatônica que eu vou usar vai ser a pentatônica de mi menor É, eu fui falar que saiu tudo errado Mas enfim, não tem problema Então a pentatônica de mi menor, a barulha de mi Consegui falar e tocar ao mesmo tempo, é isso aí Então a pentatônica de mi menor Só que aqui obviamente que eu fiz desenho Todo mundo já conhece os desenhos da pentatônica Todo mundo não, nem todo mundo Mas a visão de notas é a mais importante Então quando eu penso em pentatônica de mi menor Eu penso mi, sol, lá, si Perdão, si, o ré e depois volta pro mi Então mi, sol, lá, si, ré e aí volta pro mi Fica nesse loop Então quando eu escuto o mi menor Aí eu já vou direto E já penso por exemplo no si Penso no ré Penso no lá Penso no sol E penso no mi Mi, sol, lá, si, ré, mi Eu só tô pensando em nota Não tô pensando em desenho aqui Então é essa forma que a cabeça funciona com mais criatividade Por quê? Porque se eu vou em cima do desenho Aí eu aprendo esse desenho E não enxerguei nenhuma nota aqui Simplesmente desenho Assim ó 1, 4, 1, 3 1, 3, 2, 4 1, 4 Ou então 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4 Cadê a nota? Tu vai pensar em número de dedo E isso não é nada legal na hora de improvisar Então por que que muita gente tem dificuldade de improvisar? Porque não pensa em nota E aqui eu tô provando Que quando eu pensei na nota mi Eu já pensei no mi Ó, mi e o mi sol Olha o efeito que isso causa Eu peguei aqui ó Escorreguei do ré pro mi E toquei o mi sol Mesma coisa que eu posso fazer com o si ó Si Si solto Lá si Aí eu vou e deixo essas duas notas Essas duas cordas soltas aqui E faço isso E terminei no mi Então eu pensei nas notas Lá si Lá si Si Ré si Ré mi Ré mi Ré mi Sol mi Sol Sol lá Sol lá Lá si Lá si E terminei no mi Nota Então ó Vou rolar backhand tracks A quizzes Vamos lá Aqui é o sol Lá E volta com o mi menor Então ele é um dórico Porque exatamente nessa parte Ele faz um sol E o Lá maior Lá maior caracteriza Em cima de um mi menor Que tem a nota característica do dórico Que é o dó sonido Agora nesse momento O dó sonido não cabe bem Agora aqui ó Então Pensando em nota Sol 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 lá Sol lá Sol lá Sol lá Aí sai o som dórico Que eu fiz O dó sonido aqui ó Pensando em nota Ó o dó sonido Que eu fiz Música 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 E aí foi, eu errei um pouco aqui, não tem problema, mas a ideia do que eu estava tentando buscar, mostrar aqui, é a questão de enxergar nota. Então tudo que eu estava fazendo aqui, eu estava enxergando nota, então como foi improviso, eu peguei esse backing track aqui, dei uma escutada e peguei, eu saquei os acordes e aí vim e coloquei o rec aqui e gravei para vocês, ou seja, improvisei, literalmente improvisei, não estudei absolutamente nada para fazer do que eu fiz agora, aqui, há poucos segundos atrás, eu não estudei, eu simplesmente peguei a backing track, eu saquei os acordes, então era um mi menor, né? Depois o sol, depois o lá e depois o mi menor. E aí com essa ideia de sentir os acordes e buscar as notas desses acordes, pensando obviamente na pentatônica do mi menor, mas depois entrou um sol maior que encaixa com o mi menor, obviamente, porque o mi menor é relativo do sol, e depois entrou um lá maior, e aí que entrou o pensamento de notas, porque o lá maior ele tem uma sete, ele tem lá, que é o mi, o sol. Então, as notas aqui, o lá, o mi e o sol, são notas que estão dentro da pentatônica de sol, né? Só que o dó sustenido não. É isso que caracteriza, no caso, o mi menor dórico, mas enfim, isso é assunto mais pesado, né? A ideia aqui é mostrar para vocês, pensar em notas resolve o teu problema. Claro, tem a questão de técnica, mas técnica, vocês perceberam que eu fui usando algumas coisas mais diferentes, porque eu não uso muito aqui, que foi o two hand, coisas mais com os harmônicos artificiais aqui com a palheta, e fazer graça, né? Eu mudei a afinação, eu peguei, ó, mi, e baixei para o ré, ó, e voltei para o mi depois, e depois eu faço. É como se eu fizesse isso aqui, ó, um beat, um afinador, só que eu estou pensando na nota. É nota, gente, não é, como é que fala, mágica isso daí, não é mágica, eu pensei em nota. Agora, a habilidade de se movimentar no braço, a habilidade de pegar e alterar a afinação no próprio afinador, a habilidade de fazer harmônico, de two hand, isso daí depende de repetição, gente, é repetição. Meus alunos já estão carecas de saber, os novos que entraram essa semana já estão acostumando, né, com essa ideia de pensar em notas, pensar em notas, mas a questão técnica, gente, é repetição, 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 repetição. Tem que repetir, eu quero fazer um negócio bacana. Tem que repetir. Repetição e depois pensar em nota, pense em nota, pense em nota, pense em nota, pense em nota. Esse é o lema do curso de guitarronline.net, as matrículas estão abertas, eu tenho também um ebook gratuito aqui na descrição de como tirar música de ouvido. E também, agora o curso de guitarronline.net subiu o valor, tá legal, e já não deu mais para segurar o valor passado, então agora o curso custa 12 vezes de R$ 47,00 ou R$ 564,00 no boleto. Mas, detalhe, tu vai ter contato comigo todo dia, não tem hora marcada, é só mandar o WhatsApp para mim. Daniel, eu estou com dúvida nisso aqui, eu vou e respondo. Então, o suporte é diário, tá legal? Se eu estou acordado, se eu não estou fazendo nada, às vezes uma da manhã eu estou respondendo dúvida de aluno. Então, fica tranquilo, é como se fosse uma grande amizade esse suporte, beleza? Só que resolve o teu problema e te ajuda a alcançar o teu objetivo, que é tocar guitarra e tocar bem. Então, é isso aí, gente. Fica aqui a dica de hoje, espero que tenha gostado. Bom sábado a todos, um abraço e até o próximo vídeo.